E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Jurassic Survival galera, o vídeo de hoje é o retorno dependendo de vocês, beleza? Brota o like aí, compartilha o vídeo com amigos de vocês e marca o sininho, galera Se não tiver recebido notificação, desmarca o sininho e marca novamente, galera Eu estou pretendendo trazer de volta pro canal, essa série aqui de Jurassic A série de Grisou junto com Last Day, tá galera? Não vai parar Last Day, tá? Mas eu preciso contar com o apoio de vocês, beleza? Beleza? Então vamos lá galera, apareceu na minha base aqui, dois candangos aqui, ó Ó, sumiu, ó, não, tem um aqui, ó, tá vendo aí, ó? Se o muro cair, não conseguiríamos deter, ó, mas beleza O que que acontece aqui? Vamos apertar aqui pra gente ver, ó Ó, ó, nova Tinha um outro candango aqui que meteu o pé aqui, ó, te espero lá Não sei o que que ele pretendia com isso, tá galera? Não sei, mas vamos lá, vamos entrar aqui, ó Vamos ver esse caixote aqui, o que que tem nesse caixote aqui? Ué Não tá pegando Ah, pera aí, deixa eu dar uma ajeitada aqui, galera Então galera, voltamos aqui, eu tive que configurar aqui tudo de novo, tá galera? Tudo de novo aqui Vamos jogar umas paradas pra lá Vamos jogar essas paradinhas pra lá Vamos jogar tudo pra lá, né? Pra gente poder... Eu tenho que matar aqueles dinossauros ali que tá fazendo uma barulheira danada no meu ouvido, galera Dá nada mesmo no meu ouvido Vamos ver se essa lata aqui, ó, galera Não sei, tá galera? Não sei o que eu vou fazer aqui Eu preciso de... Vamos ver aqui, vamos ver Ah, tá aqui, ó Tem uns itens pra jogar pra lá, beleza Show, show de bola, vamos ver Tô meio perdido aqui, tá galera? Vocês tão vendo que eu tô meio perdido aqui Não lembro mais como é que tá a nossa base aqui, tá galera? É porque é o contrário, beleza? Vamos jogar pra lá, vamos jogar... Tá fluindo, tá fluindo, né, galera? Tá fluindo as paradas Beleza, vou tocar shortinho aqui Tem umas paradinhas de bambu aqui pra gente poder fazer Pedra joga pra lá Isso aqui eu vou ficar, né? Isso aqui eu vou ficar A água, eu sempre fico com a água, né? Então, beleza, beleza Vamos ver se eu tô caixote aqui Ah, aqui Tem umas paradas de arma boladona, hein, galera? As paradas de arma aqui boladona aqui, ó Tem uns negócios ali Beleza, show Vou jogar pra lá essa paradinha aqui Só que eu vou lá pra cima, tá galera? Vamos naquele outro espaço lá em cima, lá Tá aqui, ó Tem baú aqui, ó, galera Tem baú aqui Ah, parada de água a gente joga aqui, tá? Essa fita aqui também joga Vamos jogar a corda ali também Beleza Aqui não, hein, galera Essa aqui, vamos ver se não é aqui Aqui é pedregulho, tá? Beleza Aqui é carretel É, vamos jogar Vamos jogar essa parada aqui Vamos jogar essas paradas aqui Depois a gente vê como é que a gente brinca com isso daqui Tá, galera? Deixa eu ver aqui O que que tem nessas caixas aqui Ó, aqui tem uma botinazinha Meia Vamos ver aqui Equipar É ao contrário, né, galera? Aí a gente fica meio Meio perdido, né? Esse que é o grande detalhe da parada, tá? É ao contrário aqui Aqui tem as tábuas Aqui tem essas paradas aqui Beleza Ah, era pra ter jogado ali, tá, galera? Era pra ter jogado ali Vamos ver aqui Aqui tem o bambu, né? Pneu Pá Não sei o que lá Aqui tem umas paradinhas aqui Pendrive Pá É muito importante essas paradas aqui Vamos ver nosso carro aí Como é que tá aí Nosso carro não tem nada, galera Não tem nada Vamos sair aqui pra gente ver aqui, ó Hum Tem que botar pedra ali pra fazer Tem que botar pedra Tem que botar as paradas pra fazer ali, hein, galera? Tem que botar as paradas pra produzir ali Mas eu queria invadir uma paradinha com vocês aqui, tá, galera? Eu fechei aqui, não Fechei aqui, não Vamos ver aqui, ó Do lado de fora se tem alguma coisa interessante aqui, ó Vamos ver aí, ó Nós deixamos uma paradinha ali Beleza Show Vamos ver aqui essa colheita aqui, ó Tem 20 aqui de... 20 aqui pra paradinha aqui, ó Vamos ver aqui nossa... Nossa incubadora aí, ó Galera Falta bastante coisa pra gente completar ela, hein, galera? Bastante coisa Nossa facecam Acho que a gente vai ter que mudar de posição Acho que vou ter que botar do lado direito Quando for gravar o... Coisa vou ter que botar do lado direito, hein, galera? Entendeu? Ou lá em cima, né? Lá em cima acho que... Vamos tomar um banho aqui Lá em cima acho que pode ser uma boa Aqui em cima Onde tá meu nome aqui Porque eu tô abrindo as paradas Não tá afetando em nada, tá? Nossa facecam Então de repente vai ter que ir lá pra cima Beleza? Aqui a parada Vamos botar uma água aqui pra... Pra encher aqui Beleza? Aqui tem um pano, né? Aqui tem... Abacaxi Tu bota abacaxi aqui É isso mesmo, ó Isso mesmo Bota abacaxi ali Faz as paradas Vamos ver se tem mais coisa aqui de... De alimento pra gente Tem lá naquela parada lá, né, galera? Mas vamos lá Vamos que a gente vai dar uma caçadinha aí Depois eu vou organizar a nossa... Ah não A parada de abacaxi não tem não, galera Só tinha aquele mesmo Entendeu? Vamos lá Vamos lá no miudinho lá Minha base tá muito grande Eu tenho que começar... Ah, eu comecei a trabalhar aqui, hein, galera? Eu comecei a trabalhar aqui Isso mesmo, ó Eu comecei a trabalhar ela aqui Pra fazer o nosso cofre, tá? Só que a gente vai ter vários cofres Esse cofre tá muito grande Essa é a grande verdade Vamos lá Vamos pegar uma arminha aqui, galera E vamos invadir uma... Paradinha dessa aí Ver se a gente ainda tá insano nas invasões, tá, galera? É aqui Tem uma arminha aqui Vamos pegar essa outra arma daqui Vamos ver quanto dá de dano aqui, ó Dano de 11, galera Dano de 11 Dano de 19 Vamos pegar essa aqui fechada aqui Beleza, beleza Eu vou equipar logo ela aqui É equipado lá de lá Tá vendo? Tô perdido aqui Vamos lá Vamos ver o que ele tem pra gente ali, galera Tô sem roupa Tô com a roupa boladona Isso aqui tem o que aqui dentro? Tem nada, galera Tem nada aqui dentro, aqui Beleza Show Beleza Vamos lá Vamos ver o que a gente consegue aí, tá? Lembrando, galera Que eu tô devagarinho Começando de novo Que eu não lembro mais nada do jogo, tá? O que, ó Fazenda dos Cães Insano, galera Há uma pessoa armada na fazenda Próxima Depois eu vou ver essa parada aqui, tá, galera? Depois eu vou ver essa parada aqui Eu quero fazer um Uma parada Um farmzinho diferente aqui, né? Tem isso aqui também, ó Arena dos Cães Insano Fazenda dos Cães Insano Aqui tem um muro aqui, ó Tem um muro aqui, ó Portão 3 Três Três caveirinhas aqui Vai deixando no comentário aí, galera Pro tubarão aí Cinco minutos e pouco Sei lá Depois deixa aqui no comentário Como é que a gente faz esse evento aqui Legal, tá, galera? Que eu não sei Beleza Deixa no comentário aí Gente, vamos pegar umas pedras aqui Vamos botar um correio aqui E vamos ver como é que tá Como é que tá a mecânica do jogo Pra gente ver se Mudou alguma coisa Se não mudou Vamos ver aqui Que a gente dá pra gente Craftar aqui, galera Ah, é pra cá É pelo lado, ó, galera, ó Pô, tem bastante coisa Que dá pra gente fazer, hein, galera? Tem bastante coisa aí, ó Olha isso Nem lembro como é Ah, olha isso Escopeta dá pra fazer Não deve ter essas peças, né? Não deve ter Com certeza não deve ter O jogo tá muito lento Nas atualizações Ó, mochila mais apropriada Pra 12 peças Esse capacete aqui, ó Ó, essa armadura aqui Dá pra gente fazer, hein, galera? Estação química Dá pra fazer? Isso aqui tem no jogo? Barra de níquel? Acho que não, hein, galera? Beleza, beleza Vamos devagarinho A gente vai pegando aqui Amanhã de novo aqui Vamos botar um entrada aqui Vamos ver, hein, galera? Vamos ver se a gente consegue Alguma coisa de boa aqui Ah, moleque Tem que jogar pra cá E a parada aqui tá Ah, o batuque Ó, o batuque da odeia Que isso Vamos pegar aquele ali Por trás ali, galera? Mais ou menos a mecânica Eu sei como é que é A gente tá no nível 1 Dá pra gente sair invadindo Pega aí Ih, tá fácil, galera Tá por enquanto Tá fácil Tô na 1, né, galera? Tô na 1 também Que é o quê? Ó, já passaram Outros sobreviventes Por aqui, hein, galera Vamos pegar ele aí Show Vamos ver se ele... Aí, esse aqui Ih, rapaz Tem dois lá Tem um lá em cima, hein, galera Vamos pegar sete frutinhas Aqui e vou matar logo ele lá Vamos ver Caraca, esse daqui É um ursão boladão Aí, como é que melhoraram O urso, hein, galera? Melhoraram o urso Não, o tigre Vamos pegar tudo aqui, ó Beleza Vou deixar Ah, tinha um ali, ó Vou deixar o meu mouse ali Porque eu já pego Já as paradas na boa Tá, galera? Pega aí, ó Não pega Eu tenho que ficar clicando Tá, galera? Tenho que ficar clicando Não tem jeito Ih, ela brotou um o quê ali? Ah, brotou um miudinho Show Já sapequei ele Pega a cordinha dele aí Vamos ver, hein, galera Vamos ver se a gente consegue Pegar alguns por trás daqui, ó Caraca, o jogo tá bonito, cara O jogo tá bonito Cara, tem um montão ali, galera Tem um montão ali Vamos ver Vamos pegar aquele Vamos pegar esse aqui Por trás daqui, ó Rapaz Tem dois ali, ó Tem três, mano Vamos ver se a gente pega Esse daqui, ó Ele viu a gente, cara Não teve jeito Não teve jeito Vamos comer uma Uma manga aqui, galera Que a gente vai Quase full, né? A gente fica quase full Vamos pegar esses item Todinho aí Pega tudo É, moleque A parada aqui é insana, hein? Show Show de bola Sapeca ele Já era Pegamos aqui Vamos pegar logo essa Essa zebra aqui, ó Pega tudo E agora A gente pega quem ali? Ah, os dois são pequenos Os dois são pequenos É mais fáceis, né? Caraca, mano É muito dinossauro, galera É muito Tem um ali sozinho Ali, ó Tá meio distante dos outros Então vamos pegar ele ali Depois a gente limpa Tudo ali, ó Show Tomo sem roupa, tá? Galera Tomo sem roupa aqui Ih, moleque Pegamos certo ali, né? Galera Vamos ver Tomara que só tem esses dois aí E esse aqui Ah, ainda bem que ele não viu a gente Tá, galera? Ele não viu a gente Show Vamos comer um abacaxi aqui 96 Rapaz A paradinha aqui tá Tá maneiro O jogo é top, hein, galera O jogo é top Nós vamos tentar manter uma série aí De três tipos de conteúdo Um de dinossauro Um de possuídos E... Um de zumbi Porra, seria top O mesmo estilo Só que com três tipos de conteúdo Tá, galera? Vamos pegando tudo aqui Que tem direito aqui, ó Vamos pegando Que tem direito aí Que que tá vindo aqui? Tá vindo o miudinho Tá vendo? Com essa arminha aqui A gente limpa de boa, tá, galera? Limpa de boa Esse espaço aqui Tranquilamente Tá, galera? Vamos pegar aquele caixote ali Esse caixote aqui, galera Eu vou servir pra colocar as paradas aqui Pra depois que eu farmar a porra toda Tá, galera? Ó Vamos jogar tudo pra lá Vamos jogar tudo pra lá Isso aí, ó Vamos beber uma água aqui Joga tudo pra lá Isso aí Vai ficar só com esses itens aqui, tá? Vamos pegar isso aqui também do cara É, galera Ali Ah, já sei o que eu vou fazer, ó Já sei o que eu vou fazer Vou pegar eles por aqui, ó Pelo menos um A gente vai sacudir a roseira dele, ó Ó A gente vai ver qual dos Deles aqui é o mais Brabo É, nenhum deles Ih, moleque Já era Já foi de ralo Show Show de bola Vamos comer aqui uma paradinha Pra gente poder Vamos lá Tá bom Com 91 aqui Beleza Pega os itens deles aí Ih, moleque Eu acho que já limpamos tudo, hein, galera Já vamos pegar essa zebra aqui, galera Vamos pegar essa zebra aqui Outra zebra aqui Já limpamos fácil, galera Limpamos fácil aí Pega aí Show Vamos ver Limpamos fácil aí, galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Valeu Tamo junto Abração Fui Tchau Tchau